Música Cabeças-me triste tonight Imagina-me a mim sentado no teu sangue Enrola o teu sonho dentro do meu peito Fumemos o sangue, bebemos derby spray Conhecer a lua, o céu e voltar Contigo ao meu lado eu não quero mudar Acorda-me a mim antes disto acabar Que eu não quero morrer sem o céu eu conquistar Diz-me uma razão pra eu estar neste mundo Sem ser o som e o fumo Eu não consigo ser profundo pra ninguém Sem ninguém é profundo pra mim Oh girl eu nunca vou mudar Vou fazer sempre aquilo que eu sei O meu sonho é um dia voar Mas com o Apple Lover nunca pela fame Before I die Eu quero o céu Encontra-me na rua baby Sempre tão longe Sempre tão longe Sempre tão longe Pareces-me triste tonight E eu sem bateria no phone Já não te quero mais no meu site Deixaste-me sempre ao lelão Quando é que me voltas a ver eu não sei Vou ser o fantasma que assombra alguém Baby no castle depressa do bem Baby no castle depressa do bem Sempre tão longe E disse o mesmo a mim Não esperes por mim Girl for the castle depressa do bem Leave me alone Girl eu tô good on my own Também senhor vou connosco No school more No site of love No site of love No site of love No site of love Ser Obrigado.